Concurso PMCE, candidatos buscam derrubar a cláusula de barreira junto ali ao governo do estado. Vou falar sobre a nota de corte, a última vez que eu vi no olho na vaga estava 56 masculino, ampla concorrência. Vou falar para vocês os candidatos que tiraram 40 pontos da possibilidade dessa derrubada, da modificação do edital favorecer vocês, candidatos, que possivelmente estão eliminados daqueles que não são chamados ali para as outras fases, serão automaticamente eliminados devido à cláusula de barreira. Quero pedir para você, para aumentar o alcance, nosso canal está perdendo alcance devido a não entrega de notificações, que você se inscreva nesse canal. Preciso muito, sério mesmo galera, preciso muito que você se inscreva nesse canal, deixe o like, deixe pelo menos um comentário aqui embaixo sobre o que você acha, ou pelo menos um emoji, alguma coisa, para que o YouTube aumente e que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque eu estou fazendo isso aqui para apoiar você, candidato, que está aí na batalha, que tirou acima de 40 pontos. Outro aviso para vocês é o seguinte, eu falei sobre isso, que tem possibilidade sim, dos candidatos que tiraram acima de 40 pontos, de ser chamado ali, de ter outras turmas. Muita gente falou besteira, disse, não, isso é impossível. Galera, em termos de concurso, o edital pode ser modificado, pode ser feito um acordo com o Ministério Público, como foi o caso ali do concurso da PMRN 2018, que tinha um número limitado de vagas para mulheres. E o pessoal fez Instagram, o pessoal se mobilizou, pressionou a governadora e ela fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta junto com o Ministério Público, para chamar todas as mulheres, ou seja, seriam só 70, chamaram todas as mulheres e todos os aprovados, ou seja, o edital, ele pode ser modificado. Quero informar para vocês rapidinho, meu curso, como passar no concurso da PMRN.com, está com desconto de 25% aqui no cupom BLACK25, link na descrição, e o meu e-book gratuito para você que não está conseguindo passar, que não sabe como estudar, que já tentou várias vezes, link na descrição do vídeo. Vamos falar dessas cláusulas de barreira, né? Candidatos, a notícia aqui do Direção Concurso, os candidatos da Polícia Militar do Ceará solicitam a quebra da cláusula de barreira do edital do certame, de acordo com o ponto 9.12 do edital. Quando eu falei sobre isso, o Cabo está achando que é o concurso da época dele, que tinha lá, que chamava todas as turmas. Galera, realmente existe uma cláusula de barreira aqui, certo? Que diz que critérios de aprovação e convocação para as etapas de concurso, diz que todos os candidatos que não forem convocados dentro do quantitativo, que realizará as demais etapas, serão considerados eliminados do concurso da PM Ceará. E está aqui o item, o item 9.12, os candidatos serão eliminados do concurso. Na minha opinião, isso foi um equívoco, né? Porque o edital tem que deixar a brecha ali para chamar novas turmas. Sempre houve isso, não entendi por que colocaram isso. E agora eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer para que isso caia. Primeiro, o caminho é político. Forma um Instagram, eu acho que já tem aqui o Instagram do pessoal, aprovados.pmce2021. Está aqui, eu estou com a foto aqui. Solicitam uma retificação do edital para PM Ce. Então, você vai seguir esse Instagram, aprovados.pmce2021, não dá para a câmera focar aqui. E, através disso, você vai entrar nas redes sociais dos deputados. Não é xingando, não é dizendo coisa, falando mal do governador. Você vai entrar lá e solicitar que o governador se compadeça, olhe e quebre essa... Isso é possível, galera. Isso está acontecendo em diversos estados. Por quê? 2022 é ano de eleição, né? Vamos dizer ali que tenha 3 mil candidatos para ser chamado. Ah, Queroza, aí você está querendo demais. Não, PM Pernambuco chamou todo mundo. Época de eleição, 3 mil candidatos. Cada um tem família, tem pai, tem mãe. É no mínimo ali 15 a 20 votos por candidato. E você tem que usar isso mesmo como moeda de troca para ser chamado. Eu estou, eu quero deixar bem claro, eu estou do lado do concurseiro. Do cara que sonha, do cara que tirou ali a nota e que pode ser chamado e que tem que ser chamado. E aqui, por quê? Esse certame, ele tem 2 mil vagas para o caso soldado e traz salários iniciais de até 4.500, mais ou menos ali o valor da PM em Ceará. Então, quero pedir para vocês, eu estou dizendo o caminho. Agora eu vou falar da nota de corte. A prova, eu não tive essa sala, mas conversei com meus alunos, né? Alguns tiraram acima de 50, outros tiraram acima de 40. É o seguinte, a prova, o funil da... Eu sempre falava para os alunos, galera, o funil da FGV é o tempo. Eles colocam provas cansativas para que você... Para que você se atrapalhe. Por quê? Concurso público não é só testar o teu saber, se você sabe o que é crase, sim ou não. Eles querem confundir para haver desempate e convocar. Então, foi uma prova bastante cansativa. Comenta aqui embaixo se você fez questões, quantas questões você fez e se o método de estudo por questões ajudou você de alguma forma. Então, a galera que tirou, que fez ali pelos meus alunos, aqui eu estou falando dos alunos do nosso curso. A galera que cumpriu a meta, bateu acima de 5 mil questões, essa galera tirou acima de 25, de 55 pontos. Aquela galera que fez mil questões ali, estudou mais por teoria, tirou notas baixas. Se você estudou mais por teorias, se você comprou algum cursinho e não caiu nada, se arrependeu, as aulas não adiantaram, comenta aqui embaixo também sobre isso. É importante, galera, você está valorizando esse canal. Esse canal não é só sobre concurso em si, ele também é o pós-concurso. Depois de você entrar na PM, então sempre esteja vindo aqui prestigiar o canal, assistir os vídeos. Eu não vou falar só sobre o concurso da PM. Tem um podcast agora que a gente está inaugurando o quadro do canal. Então, é possível sim. Editais não é como uma lei universal da Bíblia, a voz de Deus que nunca vai ser alterada. O edital foi feito por homens e tem possibilidades de ser alterado. Então, o que eu quero de vocês agora, concurseiro, é que compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e você que é candidato, fique solisto. Você que é candidato, você que é político, governador, fique solisto. Tanto a população que é mais segurança, como esses candidatos aqui querem ser chamados. Então, fica aqui meu vídeo de apoio a essa página aprovados.pmce2021. Quero pedir para você se inscrever no canal em massa aqui, deixar o like. Qual é a meta de like? 4.150 likes aqui para o canal. Se a gente bater a meta, eu vou fazer mais vídeos. Se esse vídeo bater 10 mil visualizações e 4 mil likes, eu vou sempre estar apoiando essa causa da PM Ceará. Um abraço, fiquem com Deus.